O que nós queremos Um de nós quebra, o outro arruma Um de nós chumbo, o outro pluma Um de nós pede, o outro implora Um de nós anda na corda bamba O outro reza Um de nós ri, o outro chora Um de nós voa, o outro sola Um de nós rico, o outro esmola Um de nós queiva, o fogo do inferno Um do outro apaga Um de nós monstro, o outro belo Um de nós prega, o outro martelo Um de nós neta, o outro sobra Um de nós teme as cronades do dia Um outro encara Um de nós puta, o outro padre Um de nós olha, o outro age Um de nós veste, o outro tira Um de nós queima no fogo do inferno E o outro apaga Mas sem o de nós O ciclo não fecha Mas sem o de nós A conta não bate Sem o de nós Sou arco sem flecha Sem o de nós Meu cachorro não bate, não Mas sem um de nós, o ciclo não fecha Sem um de nós, a conta não bate Sem um de nós, sou o arco sem flecha Mas sem um de nós, meu cachorro não bate, não Um de nós quebra, o outro arruma Um de nós chumbo, o outro pluma Um de nós gosta, o outro adora Um de nós queiva no fogo do inferno E o outro apaga Amém Amém